Ele faz a abertura mesmo assim na esquerda pro Jonathan, ele bate, pega na zaga, insiste o Jonathan, suspende na boca do coto e cabece, gol! É natural de Nova Iguaçu, interior do estado do Rio de Janeiro, enquanto isso você acompanha, avança, carrega, domina, vai pro do livre, atira, bate, festeja! Quando eram decorredos aqui em Tubarão, estádio Domingos Vera Gonzalez, 15, etapa inicial, 30 por jogar, no marcador da Uriçu TV, 2, Tubarão! Esse ano foram três jogos, uma vitória pra cada lado e um empate, olha só! Olha o Brusque com o Robert, disparou, festejou! Gol! Robert! Ao 19, etapa, primeira desconta para a equipe do Brusque, tanto 28 ouros possui o Robert, natural de Goiânia, capital de Goiás, desconta para o Marreco, 1 para o Brusque, Robert, 2 para o Atleta Tubarão, Banda para o Robert, arredonda para o perigoso Moisés e vai de área, vai bater, abatido e gol! Gol! É do Brusque, futebol clube do Marreco, Moisés, perigoso Moisés, vai com seu oitavo gol, setembro 1996, Portanto, 23 anos possui o Moisés, natural de Morro da Fumaça, sul de Santa Catarina! Enquanto isso, você revê o gol, segundo do Brusque! E, é, é, da marcação, e o Brusque marca e sai pro jogo! Joga melhor o Brusque! Foge pra direita com o Thiago Alagoana, batida, um segundo pau pro Bamban, disparou! Festejou! Gol! É do Brusque! Bam, bam, camisa número 9! 3 para a equipe do Brusque, 2 para a equipe do Atleta Tubarão, Leonardo Costa! Adorecendo esse terceiro gol da equipe do Brusque, né, desde a primeira etapa, uma bola na trave, e uma cobrança de falta, o Brusque comandando as ações nesse segundo tempo, e agora... 22! 22 jogados, etapa segunda, olha o time do Brusque com o Bamban, arredonda, Thiago Alagoana, vai disparar, disparou! Festejou! Gol! Edu Brusque, Thiago Alagoana, segurou firme diante do atacante do Tubarão, o Edu. Quarto Brusque, 2 atrás do Tubarão. E daí o gol! Olha aqui, ó. Olha o gol aí, Edu. A partir do momento que houve uma certa aproximação, um toque de bola, uma, uma, né, algumas aparições mais... E aí... E aí E aí E aí